Ah, mas esse moleque é muito bonzinho Põe nesse marcado aí também Pega ele Caralho Com droga na baga Tu vacila essa unha, pô A bitch gosta com o de mim, tu pô No bolso da na caça, nota azul Fazendo o danacalos palco Eu sou de sujo do zúdigo Deixando tudo lento, caramba Rodo essa bala azul, misturo com drômeda Eu não sei mais o que eu faço a vida errônica Para de me curralar, não sei quem é Verônica Essa brincadeira é pior, fuma da Mônica Meu último drink foi o jeito de uma patônica A intuição matada sempre é tipo bônica Enche o meu pulmão com essa fumaça não vulcânica Minha mente funciona como piscina mecânica Drop esse link, diamond arrow Enche o magazine, dano esse os Monta com dbg, don't make me nervous Eu não rimo nada, em inglês é só pose É que eu faço essa porrada dos meus doze Meu corre é de um tempo, isso não é...